Hoje em dia, você pensar que você vai criar algo inovador que nunca foi feito, cara, é você, sabe, nadar de braçada num oceano sozinho, assim, que supostamente você vai se afogar e possivelmente você precisa entender que a criatividade é um processo diário de busca, de evolução, de constante cópia de coisas que você olha, admira e repete da sua forma. Com o seu ponto de vista, com a sua lente. Com o meu ponto de vista, com a minha lente. Com o seu ponto de vista, com a sua lente.